Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu vou fazer hoje para vocês a correção da nossa lista sobre função de segundo grau. Então, como a lista era muito grande, eu escolhi só 5 exercícios para corrigir para vocês. Mas mesmo assim, o vídeo ficou muito grande, então eu dividi ele em parte 1 e parte 2. Se o exercício que você quer não está nem na parte 1 nem na parte 2, no final da parte 2 eu vou colocar uma foto com todas as resoluções da lista que eu fiz. E aí talvez você olhando lá, você vai conseguir entender o seu erro. Mas, se ainda não resolver a sua dúvida, você pode ir lá no Google Classroom e perguntar para os nossos monitores. Alguma dúvida que você tiver com alguma questão. Nesse caso, se você ainda não for nosso aluno, vai no Instagram da Solidari e preenche o link que está na bio para você ser nosso aluno. É isso. Tomara que vocês gostem. Eu vou começar pela questão número 4. Que não é a mais fácil da lista, mas das que eu escolhi para fazer aqui é a que eu considero de maior facilidade. Mas eu vou ajudar vocês a resolver. Enfim, gente, aqui estou falando que sabe-se que o número F de infectados é dado pela função F de T é igual a menos T ao quadrado mais 120T, em que T é estresse em dia e T é igual a 0 é o dia anterior da primeira infecção. Ou seja, T é igual a 1 é o dia da primeira infecção. E que tal a expressão é válida para os 60 primeiros dias de epidemia? Então, a gente aqui está falando no início que a Secretaria de Saúde detetizou-se nos bairros. Mas, aí, ela vai fazer uma segunda deletização quando o número de infectados chegar à marca de 1.600 pessoas. Aí, a gente sabe que os infectados é o Y da função, né? É onde a gente colocaria o F de T. É só a gente igualar esse Y, essa função, a 1.600, que a gente quer que seja no dia que tem 1.600 infectados, é igual a menos 2T2 mais 120T. Aí, a gente vai saber, vai resolver essa função aqui, vai saber em qual dia isso aqui é o número de infectados. Então, a gente vai passar isso daqui para lá. A gente vai colocar 0 é igual a menos 2T2 mais 120T menos 1.600, que aqui estava mais e depois aqui estava menos. Beleza. Aí, a gente vai resolver agora essa equação, uma equação de segundo grau. Só que muita gente resolve por Bhaskara, mas eu gosto sempre de tentar resolver por sobreproduto, porque a gente vai ter que fazer muita conta se fizer Bhaskara e, às vezes, o número é fácil de fazer. Se você tiver dificuldade, pode fazer por Bhaskara, mas eu gosto de fazer assim, principalmente no número que vai dar super bom de sobreproduto. Vamos lá. Então, a soma das raízes reais é menos B sobre A, não é? Então, vou pegar o aqui, vai ser menos 120, que é o B, sobre A, que é menos 2. Então, isso daqui vai nos dizer que a soma das raízes dessa equação é 60. Agora, vamos fazer um produto. Como é que é o produto? Produto é C sobre A. Nesse caso, vai ser menos 1.600 sobre menos 2. Então, no final, a gente vai saber que o produto das raízes é 800. Quais dois números que, se eu somar, dá 60, e se eu multiplicar, dá 800? O 20 e o 40, não é? Porque, olha, 20 mais 40, 60. 20 vezes 40, 800. Então, essa é a nossa raiz. Beleza, mas ele pediu que dia que vai ser a segunda diretriz da ação. Como que eu vou saber se é o 20 ou se é o 40? Aqui está perguntando, aqui está falando que a Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda diretriz da ação deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse a 1.600. Como essa é uma equação de segundo grau, como A é negativo, vocês viram lá na nossa aula que a parábola, ela fazendo um esquema assim, eu não estou usando os números reais, não. A parábola é assim, não é? Mais ou menos. Então, significa que os números foram só aumentando, aumentando. Aí teve um dia, que foi o dia 20, que ela chegou a 1.600 pessoas, aí aumentou, aumentou, aí as pessoas foram se curando e tal, e a dedetização funcionou, e aí foram diminuindo os casos, até que um outro dia voltou a ser 1.600, mas era já um número, já na fase da queda. Só que essa dedetização aconteceu no primeiro dia, tipo, no dia em que tiveram 1.600 casos. Então, se for a primeira vez que isso aconteceu, que ele estava querendo falar, quando chegar esse número, eu vou fazer a dedetização. E aí a primeira vez que chegou esse número foi no vigésimo dia. Então, isso quer dizer que é a letra B a resposta correta, porque fala que a dedetização vai acontecer no vigésimo dia. Beleza, gente. Então, agora eu vou fazer a questão número 7, que ela é sobre x do vértice e y do vértice. Eu escolhi fazer ela, apesar de eu considerar ela fácil, eu acho que se eu explicar ela, eu consigo te explicar várias outras questões. Eu até anotei aqui. A1, A2, A7 e A9 têm o mesmo modelo de questão. Então, se você teve dúvida em qualquer uma delas, eu te explicando essa daqui, eu já vou estar ajudando você a fazer as outras. Enfim, um objeto é lançado verticalmente para cima, de forma que a altura alcançada H, medida em metros, e o tempo decorrido após o lançamento T, medida em segundos, estão relacionados pela equação H menos 120T mais 5T2 é igual a zero. O que a gente tem aqui? Na verdade, é meio que uma forma diferente de você escrever, porque às vezes você está acostumado numa função que é separadinha. E y é igual a 2x2 mais 3x, por exemplo. Mas, aqui eles escreveram de uma forma diferente. É como se o H fosse o nosso y e o T fosse o nosso x. Aí a gente tem que mudar um pouquinho essa equação aqui para ficar da cara que a gente conhece. que é quando você passa isso tudo para o lado de cá. É a mesma coisa de eu falar isso aqui, é a mesma coisa de eu falar H é igual a 120T menos 5T². É a mesma coisa de eu falar isso aqui. Eu só passei esses termos para cá. Então, agora está separadinho o y e o x. Beleza, considerando H igual a zero e T igual a zero no instante do lançamento, então, o tempo tem corrido desde o lançamento até alcançar a altura máxima e a altura máxima atingida são respectivamente. O que ele está usando aqui? Eu vou te mostrar isso no gráfico para você ter mais uma noção. O gráfico, como aqui o A é negativo, é como se fosse assim. É como se ele fosse assim. E como aqui é o tempo decorrido desde o lançamento e aqui a altura, a gente pode ver que quando a gente vem aqui na altura máxima, a altura máxima é o y máximo. Então, ele é o y do vértice. E o tempo em que isso aconteceu é o nosso x do vértice. Então, é basicamente uma questão de achar y do vértice e x do vértice. E essas outras questões que eu falei os números para você também são basicamente isso. Ou então, é só achar o x do vértice ou só o y do vértice. Mas como que eu sei qual que é qual? Se o H é o que está aqui, então ele é o y do vértice. Se o T é o que está aqui, então ele é o x do vértice. Isso, às vezes, pode dar uma pegadinha para alguns, porque, ah, se não é x mais aqui, como é que eu vou saber que é o x do vértice? Mas é porque ele está fazendo o papel do x. Ele é o que fica nesse eixo horizontal aqui. Ele é a variável que tem o 2, por exemplo. Então, aí você sabe que esse é o x e esse é o y da questão. Bem, vamos achar o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, a gente vai procurar aqui. Qual que é o menos b? Na nossa equação, menos b é menos 120, porque é o termo que está multiplicando o T elevado a 1 sobre 2 vezes menos 5. Quando a gente faz isso daqui, a gente pode cortar menos com menos. Aí a gente pode cortar... Isso daqui vai dar 10, né? 2 vezes 5. Então, a gente pode cortar esse 2 vezes 5 com um zero. Então, o nosso x do vértice é igual a 12 segundos, porque está falando lá que esse T está com segundos. Então, a gente já cancela a alternativa A e a alternativa D. Beleza. Aí agora, como é que a gente vai calcular o nosso y do vértice? A gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente substitui o 12 aqui, porque, igual, muitos professores sempre me disseram que não era tão importante eu decorar a fórmula do y do vértice. Mas eu decorei. Então, eu vou até fazer aqui para vocês com o y do vértice. Mas se você não tiver decorado, se você tiver muita dificuldade de decorar, não fica tão preocupado, porque você também pode resolver essa questão substituindo aqui o T, o x do vértice nos T's aqui. E aí você vai achar qual que é o H que corresponde a esse x ou T. Então, você não precisa tanto decorar a fórmula do y do vértice, porque tem outras maneiras de você encontrar aí. Mas a do x do vértice é essencial, sim. Bem, então, vamos descobrir o y do vértice. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. O que é esse delta? O delta é o mesmo delta do Bhaskara. É menos b ao quadrado menos 4ac. Eu tenho que deixar esse parênteses aqui, porque é igual, eu já falei anteriormente, quando você tem um parênteses, um menos, um parênteses é para ficar menos isso, e menos isso, que no caso seria mais isso. Mas, nesse caso, como o c é igual a zero, tipo, não tem nenhum termo independente, que seria o c, então, isso daqui é zero. Se eu multiplicar 4a por zero, dá zero. Então, essa parte aqui eu nem vou ter na minha equação. Estou aqui sobre 4a, vai ser a minha opção do vértice. Então, o b. Qual que é o meu b? Eu vou apagar aqui, para mim, muito baixo no quadro. Vou deixar o 12 segundos, que é a nossa resposta ali, uma parte da nossa resposta. Aqui, a gente pode dizer que o b ao quadrado é menos b ao quadrado, 120 ao quadrado. Eu sei que 12 ao quadrado é 144. E aqui, como é 12 vezes 10, 10 ao quadrado é 100, então, fica 14.400 sobre 4 vezes menos 5. Beleza. Eu gosto de fazer essa conta aqui o seguinte, aqui, eu já posso cortar menos com menos, 4 vezes 5 vai ser 20. Então, eu posso dividir por 10 em cima e depois dividir por 2. Aqui, eu divido por 20. Aí, aqui, eu vou dividir por 10, tirar um zero. Depois, eu vou dividir por 2. Então, eu vou descobrir que o meu y do vértice é igual a 72, zero. 720. Isso aqui é a minha altura, 720 metros. Então, se é 12 segundos e 720 metros, eu tenho a resposta letra B. Tá, beleza. Agora, a gente vai subir a dificuldade um pouquinho mais. Eu coloquei essa aqui como média porque quando você olha para ela, pelo menos eu, achei, ah, não, eu vou saber e tal. Mas ela deu um pouquinho mais trabalho do que eu achei que ela ia dar. Então, eu acho que vale muito a pena de fazê-la. Bem, ela fala que um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é 25 metros. Beleza, eu vou desenhar aqui para a gente ter uma noção daqui do que está acontecendo. Ele, aqui ficou o canhãozinho e aqui, aí aqui, fala que aqui é 25 metros e aqui é 150 metros. Admitam um sistema de coordenadas XY em que o eixo vertical Y está representada a altura e no eixo horizontal X está representada a distância, ambos em metro. Então, aqui está o eixo Y e esse aqui é o eixo X. Considere que o canhão está no ponto 150, zero. Então, esse ponto aqui que é o canhão até aqui, o 150. Aqui é o canhão. Então, ele é 150, zero. Que é 150 de X e 0 de Y. E que o projétil atinge o solo no ponto zero, zero. Então, esse ponto aqui é o zero, zero. Que é o encontro dos eixo. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Então, gente, o que a gente pode... O que a gente tem? A gente tem o Y do vértice. A gente tem as... E a gente tem as raízes. Que, na verdade, eu sublinhei isso aqui tudo. Na verdade, as raízes são 150 e zero, né? Porque são os X dos pares ordenados em que o Y é zero. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a soma das raízes. Eu sei que a soma das raízes é igual a menos B sobre A. E eu sei que essa soma aqui é 150, que é 150 mais zero. Então, eu vou deixar aqui, escrito aqui, bonitinho, que menos B sobre A é igual a 150, que é uma coisa que a gente já descobriu. Como esse trem que está ocupando muito espaço, vou apagar esse aqui para continuar fazendo nossas contas. O que a gente também tem? A gente também tem o Y do vértice, que é 25, não é? Porque, olha aqui. Se aqui no eixo Y é 25, e esse é o Y do vértice, é a nossa altura máxima que ele chegou, então, a gente pode dizer que menos delta sobre 4A é igual a 25. Então, tá, a gente vai fazer igual da outra vez. A gente vai fazer menos, aí abre o parênteses. B ao quadrado menos 4AC sobre 4A é igual a 25. Então, gente, como que a gente sabe o C da nossa função? Esse daqui dá para a gente ver no gráfico e saber com certeza. A gente sabe o C porque ele é o número aqui do eixo Y que a função corta quando ela chega no eixo Y. E como ela corta o Y igual a zero, então quer dizer que esse C aqui é igual a zero. E igual eu fiz na outra questão, se eu fizer 4A vezes zero, vai dar zero. Então, esse termo aqui é zero. Beleza. Agora, eu vou passar esse 4 aqui multiplicando para cá. E vou copiar tudo aqui porque aqui está muito confuso. Então, menos B ao quadrado, eu vou colocar menos B vezes B. Faz sentido? Menos B vezes B, menos B vezes B. Sobre A é igual a 100. Beleza. Mas o que a gente pode fazer quando a gente tem essa equação e essa equação? A gente pode ver que, olha aqui, esse menos B sobre A aqui é isso daqui. Então, eu posso substituir essa parte aqui por 150. Então, 150B é igual a 100. Então, eu posso dizer que B é igual a 100 sobre 150. Dividindo aqui por 10 por 10. Aí, dividindo aqui por cima e embaixo. Em cima e embaixo. Por 5, a gente tem que o B é 2 terços. Então, eu vou anotar aqui para a gente não perder porque aí eu vou apagar para continuar a nossa conta. B é igual a 2 terços. O que a gente tem? Beleza. Vou dar uma apagada aqui. Beleza, gente. Então, se eu tenho essas duas equações aqui, também dá para eu substituir o B nesse lugarzinho aqui. Então, vamos tentar fazer isso. Menos 2 terços sobre A é igual a 150. Então, eu posso passar o A para cá e o 150 para cá. Então, eu vou ter assim, menos 2 terços. E aí, em vez de fazer sobre 150, quando a gente vai dividir uma coisa por outra, a gente pode também multiplicar pelo inverso dessa outra coisa. A gente vai aprender. Então, vezes 1 sobre 150. É igual a... Aí, a gente pode fazer essa simplificação aqui. Olha, aqui é 1 e aqui é 75. A gente pode fazer essa simplificação aqui. Então, a gente tem que o nosso A é igual a menos 1 sobre... Aí, 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 7, 21. 22. Quando a pessoa chega aqui, eu mesma, olhei isso aqui e falei, eu errei. Às vezes, você está aí, precisando dessa correção aqui, achando que você errou, mas, na verdade, você não errou. Você chegou num A muito esquisito. Eu acho que é aí que essa correção pega. Mas não existe. Você está fazendo tudo certo, continua. Aí, agora que a gente tem o nosso A e o nosso B e o nosso C, que a gente descobriu que era zero, então, a gente vai fazer a nossa equação. Montar a nossa equação. Beleza. Agora, a gente vai fazer o nosso costumeiro. primeiro, Y é igual a AX2 mais BX mais C. A, né, que é o menos 1 sobre 225X ao quadrado, mais 2 terços de X. E aí, a gente poderia colocar mais C. Mas, como o nosso C é zero, a gente vai colocar mais zero, né? Só não colocar nada que dá na mesa. Aí, então, a gente vai olhar para esse daqui. Tem esse monstro aqui nas opções? Não tem. Mas, dá para a gente trabalhar com isso daqui, ir multiplicando e simplificando as coisas daqui. E aí, às vezes, a gente vai achar uma opção que tem aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar tudo por 225, para a gente tirar esse denominador aqui, porque nenhum aqui tem denominador. Então, se a gente multiplicar dos dois lados por 225, a gente vai ter 225Y é igual. Aí, se multiplicar por 225, corta o que está multiplicando e esse daqui de baixo. Então, é menos X2, né? Agora, só que aí tirou 225. E se eu multiplicar aqui por 225, vou até colocar todos os multiplicados. É esse daqui, cortou com esse. E aí, aqui, a gente vai dividir esse daqui. Aí, 3 dividido por 3 é 1. E esse daqui dividido por 3 é 75. Eu sei disso porque a gente acabou de fazer essa conta aqui. A gente fez 75 vezes 3, que deu 225. Então, aí, vai ser 75 vezes 2, que é 150, 150X. Beleza. Aí, agora a gente vai procurar se a gente acha uma aqui. Então, não é que a letra E é justamente isso aqui que a gente viu? Então, é a letra E. Você viu que está num jeito que não é o nosso jeito que a gente costuma ver, né? Porque, geralmente, o Y está separado aqui dos outros. Mas, nessa questão, para ficar um pouquinho mais difícil, eles fizeram assim. Que aí, quando você achava isso daqui, você achava que você estava errado, você já desistia. Mas, não desiste. Se você sabe que você está fazendo tudo certo, uai, continua. Olha as opções. Está uns 3,5 e 3 mesmo? Continua. Você vai achar. Então, essa é a nossa resposta aqui.